Uma grande quantidade de entorpecentes e mais de 5 mil reais foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de 25 anos teria bloqueado até parte de uma rua por dois motivos. O primeiro, evitar a passagem de veículos. E também o patrulhamento, atrapalhar o patrulhamento da polícia na localidade. Vamos ver. Todo esse dinheiro e a grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Militar, a apreensão dos materiais e a prisão do suspeito de 25 anos são resultados de várias denúncias anônimas. A polícia ainda disse que o suspeito teria bloqueado uma rua para evitar o tráfego de veículos e a aproximação de viaturas. Tudo isso para não atrapalhar o comércio de entorpecentes. Nós vimos essa movimentação, a distância, vimos o rapaz entrando, saindo por algumas vezes, fazendo contato na casa. E no momento que a gente aproximou, ele saiu da casa rapidamente. Aí ele foi abordado na rua. Quando nós perguntamos a ele se ele saiu de dentro da casa, mesmo a gente tendo avistado, ele negou. Ele falou que estava vindo da padaria. Contudo, ele estava com a chave dessa casa abandonada nos bolsos. Com a chave, como a gente já tinha visualizado essa questão de eles estarem movimentando o que indicava o tráfego de drogas local, nós entramos no imóvel, chamamos, não encontramos nenhum morador. E já na entrada da casa, nós já encontramos todo o material no chão, uma bolsa preta, com uma barra de material semelhante a craque, várias pedras já picadas e embaladas, várias embalagens espalhadas pelo chão, duas balanças. Dentro da bolsa havia uma quantidade, junto com a droga, havia uma quantidade grande de dinheiro. Nas gavetas, nós achamos outro bolo também de dinheiro. Ainda de acordo com a PM, o homem mudou a versão sobre os fatos. O indivíduo, ao ver que foi localizado o material, ele já mudou a versão. Alegou que estava com a chave para olhar a casa para um amigo, que não sabia que o material estava lá. Contudo, a gente já tinha observado essa movimentação desde cedo dele entrando, saindo da casa e atendendo pessoas no local. Ele foi preso, foi levado para a delegacia e o material está sendo contabilizado e vai ser entregue também na delegacia. Dentre os materiais, foi recolhida um tipo de cocaína conhecida como escama de peixe. É um material caro, por alto aqui, a gente imagina ali algo em torno de 40, 50 mil reais ali, o valor das drogas apreendidas e mais essa quantidade grande também em dinheiro. O pessoal mediria fracionado, caracterizando ali, que era da venda das drogas. Olha só, vamos então atualizar as informações dessa ocorrência. Foi tanto dinheiro, gente, foi tanto dinheiro que a Polícia Militar teve que contar direitinho, porque quando a nossa equipe ontem fez essa reportagem, o boletim de ocorrência ainda não havia sido finalizado. Foi finalizado à noite. E olha só as informações corretas. Segundo a Polícia Militar, 19 porções de crack, 20 pedras grandes do mesmo entorpecente, uma sacola com centenas de pequenas pedras, uma barra do mesmo entorpecente, outra barra de pasta base de cocaína, duas balanças, uma faca, um pote de ácido bórico, sacolas para embalar e vender as drogas e cerca de 6 mil e 20 reais apreendidos pela Polícia Militar em Governador Valadares nessa ocorrência, nessa ocorrência do bairro Palmeiras, aqui na cidade. Parabéns aos policiais militares, porque com certeza, por causa dessa ocorrência, provavelmente conseguiram evitar outro crime, outros crimes.